Olá! É ótimo estar novamente contigo em mais um episódio do Mitologia Grega. Nós viemos até aqui tratando os seres primordiais, os seres que vieram antes do tempo. E isso é um ponto muito legal. A gente vai ter em outro episódio um momento para se debruçar melhor sobre essa questão daqueles que vieram antes do tempo e o que é o tempo dentro dessa estrutura de pensamento. Então nós trabalhamos até agora o Caos, que é o ser primeiro em si, Gaia, Eros, Tártaro, Érebo, Nix, Remera e Éter. Se algum estiver me faltando a memória, vá lá nos comentários e me faça recordar. Mas trabalhamos esses seres e hoje trabalharemos os últimos desses seres primordiais, esses seres primeiros, esses anteriores ao tempo. Sempre, claro, seguindo nossa obra de referência, Mitologia Grega, do professor Junito de Souza Brandão, o que me traz, inclusive, a recordação de que eu tenho uma ótima notícia para dar. A Ananke fechou uma parceria com a Amazon e, a partir de agora, em todos os nossos vídeos, inclusive os já publicados, você poderá conferir a bibliografia utilizada, ou biografia sugerida, ou pelo menos parte dela, lá na descrição. E ao lado do livro sugerido, você encontra um link. Através desse link, você pode adquirir a obra, comprando ela na Amazon e, com isso, trazendo para nós uma parcela, uma comissão sobre esse valor, que vai nos ajudar muito a continuar o nosso trabalho. Então, tendo interesse em alguma das bibliografias trabalhadas por nós, tanto nas entrevistas quanto nas séries, não deixa de adquirir pelo nosso link, por favor. Com isso, você consegue nos ajudar. Pois bem, vamos dar sequência, então, ao nosso objetivo principal, que é tratar dessas divindades que fecham esse ciclo de divindades primordiais. Quais são elas que a gente vai trabalhar hoje? Vamos trabalhar Uranós, Pontos e Os Montes. É muito interessante, a gente vai falar de Úrea, Os Montes. E, então, não são, aqui nesse exato momento, quatro entidades, mas, na verdade, duas entidades muito bem identificadas e todos os terrenos elevados do mundo, os montes, montanhas, cordilheiras, enfim, todos os terrenos elevados. E começamos, então, com Uranós. Uranós é, certamente, dentro dessa estrutura, o elemento mais importante a ser trabalhado hoje. Por quê? Porque ele também é uma entidade relacionada à fertilização, à geração das demais entidades. E o ponto muito legal sobre isso é que o Uranós, ele é gerado diretamente por Gaia, né? Gaia gera o seu parceiro direto, sem nenhum parceiro. É um elemento muito legal. A gente já viu, a gente já trabalhou isso anteriormente, né? Essa partenogênese, uma gênese da virgem, né? E é muito legal que Gaia tem isso, né? Essa capacidade de gerar de maneira virginal. Então, ainda virgem, Gaia gera o seu consorte, gera Uranós. E é exatamente isso. Uranós é a divindade consorte de Gaia. O termo está relacionado a algo como aquele que chove, né? Aquele que faz chover. Uranós, então, teria essa potencialidade de estar fertilizando ininterruptamente, copulando ininterruptamente com Gaia. A gente vai ver o Uranós surgir colado, colado, acoplado diretamente à sua mãe, Gaia. Fertilizando ela direto, assim, sem interrupção alguma. E isso dá a ele um poder tanto de gerar, mas com uma abundância tão grande que esse gerar destrói. E isso é algo legal da gente pensar. A gente vai ver posteriormente como vai se dar a separação de céu e terra, de Uranós e Gaia. Mas nesse exato momento eles estão acoplados e Uranós, ele tem essa situação, essa questão. Ele gera o tempo todo e por gerar ininterruptamente, ele também destrói. É uma capacidade geradora que ambígua, né? E a gente está vendo isso muito forte entre os primordiais. Sempre uma ambiguidade entre um polo positivo, um polo negativo, masculino, feminino, criação, destruição, vida e morte. Uranós está relacionado a isso. Então, por fecundar, ele gera vida e ele gera morte ininterruptamente. Isso é algo muito interessante. Pontos surge aqui como uma entidade muito relacionada a essa ambiguidade dos primordiais. Na verdade, demonstrando uma ambiguidade tal qual a ambiguidade que a gente consegue identificar ali em caos. Ainda menos desorganizada. Caos é a ausência completa de ordem. Em Pontos, a gente já vê alguma ordem. Então, já passou do nível do caos. Ele não é a entidade primeira em si. A gente chama eles de primordiais, custarem antes do tempo. Mas o ser primeiro em si, que é caos, ele é totalmente desprohido de ordem e não é o caso de Pontos. Pontos, enquanto as águas, ele tem essa característica de movimento que a gente não encontra nos anteriores. As águas, elas aceitam qualquer forma, elas estão em constante movimento. Elas se alteram no que diz respeito aos seus estágios enquanto matéria. Ou seja, temos o gasoso, temos o estágio sólido. Os gregos não eram ingênuos em relação a isso. Então, Pontos, como a gente vai ver em vários outros mitos indo-europeus, vários outros mitos ali do Mediterrâneo até os Himalaias. A gente vai ver essa característica da água como um ente de movimento, um ente de caos, um ente relacionado à criação e destruição, um ente do incerto. Se a gente vai ao Imunaelis, você tem lá Tiamat sendo derrotado por Marduk numa forma de ir do caos à ordem. No Gênesis também, a água está ali relacionada a uma ideia de caos, uma ideia de algo anterior à criação, algo anterior ao ordenamento. Não é diferente com Pontos, ainda que Pontos não seja caos, mas entre os primordiais é aquele que está mais próximo de caos, Pontos. Então, ele tem essa ambiguidade da criação e destruição, alguma coisa que já tem forma, mas essa forma é imprecisa e mais do que tudo, movimento. Gaia não tem movimento, Uranois, que é a bóboa da celeste, é o céu, Uranois, esse consorte da própria mãe, o céu, não tem movimento. Tártaro, Érebo, no interior de Gaia, não tem movimento. Éter, ar, sem movimento, ainda que a gente vá lá depois ver divindades relacionadas aos eventos, mas assim, a gente está falando de topos, de locais, imóvel. Remera e nix acabam tendo uma ideia de movimento pela troca, né? Quando há nix, não há remera. É dia e noite, noite e dia, sempre. Mas tanto dia quanto noite, ou seja, tanto remera quanto nix em si, movimento em si, não traz pra gente uma ideia tão forte, né? Ainda que a noite cubra o céu, esse cobrir do céu esteja relacionado ao movimento, ainda que o dia cubra o céu, esse está relacionado ao movimento, ainda que o céu fecunde a terra, esse está relacionado ao movimento, a gente utiliza verbos, mas não traz, de fato, uma ideia de movimento, pelo menos tão radical, quanto a ideia de movimento que a gente vai encontrar em pontos, que está muito próxima a um movimento que nos leva ao desforme, que nos leva ao não ordenado, que nos leva ao caos. Então, pontos tem essa característica. E, por fim, dentre os primordiais, a gente vai tratar das montanhas, né? Dos elevados. Urea significa exatamente isso, os elevados, né? Essas entidades relacionadas aos terrenos mais elevados. Que, enfim, vai permear a mentalidade de inúmeros povos indo-europeus. Isso a gente encontra em vários conjuntos mitológicos indo-europeus. Hoje, o conjunto mitológico mais influente na nossa vida enquanto ocidentais, por exemplo, está cheio de montes. Você tem Efraim, Sinai, Carmelo, Oliveiras, enfim, a Bíblia traz vários montes. E a gente tem, na história, também a relação dos montes artificiais. Pirâmides, Zigurates, a Torre de Babel, enfim, esse elemento que eleva a possibilidade do homem chegar ao divino, né? Então, através do elevar do terreno natural ou artificial, o homem pode se elevar ao divino. Essa relação de chegar ao divino é uma relação muito física, né? Dentro desses pensamentos mais, como eu posso dizer assim, mais anteriores a uma abstração que a gente vai encontrar, por exemplo, no pensamento teológico, no pensamento mais tardio. Enfim, esses montes são os filhos de Gaia, onde os deuses e outras entidades habitam. O mais famoso, certamente, o Olimpo. A morada dos olímpicos, né? Dos principais deuses do panteão grego. Nós temos ali, Dioniso, por exemplo, sendo criado no monte Nisa, Zeus sendo criado no monte Ida. Então, os montes são muito importantes. Os montes habitam as ninfas e outras divindades menores. E nos montes, os homens podem se aproximar das divindades. Então, essa relação de algo em Gaia, que aproxima o homem a Uranós, e esse algo aproxima o homem das divindades, é um ponto muito interessante. Lembrando, por exemplo, o fato de que Éter, por estar acima do ar e mais perto ali da bola da celeste, mais perto de Uranós, ele contém aquilo de mais claro, de tão claro, de uma sabedoria, a gente pode dizer assim, de um conhecimento tão puro que o homem não consegue atingir. Sendo ele ali um contraposto direto do érebo, do local onde você tem algo tão escondido, algo tão submerso, algo tão afastado, que o homem também não tem contato. Então, essa relação entre o divino, o sagrado e a altitude é muito forte dentro desse pensamento. E os montes, as montanhas, enfim, aparecem aí dentro dessa mitologia, dessa maneira. Bom, esses são os últimos primordiais que nós tínhamos que tratar. Uranós, o fazedor de chuva, aquele que fecunda a sua própria mãe, gerando as demais divindades. A gente vai ver, a partir daqui pra frente, o legado de Uranós. A gente tem pontos, essa divindade mais próxima da divindade primeira, do caos. Esse caminho das águas, essa entidade de movimento, essa entidade relacionada à vida e morte. E os montes, esse local físico em que o homem pode ascender fisicamente a morada dos deuses. Que também permeia não só a mentalidade dos gregos, mas a mentalidade indo-europeia de uma maneira geral. Bom, se você gostou do nosso vídeo e está achando legal a nossa série, continue nos acompanhando. Para isso, se inscreva no canal, marque as notificações, assim você vai ser avisado do próximo vídeo. E, por favor, não deixa de curtir o seu comentário, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, em que nós iremos tratar, então, da primeira geração de seres divinos. A gente vai sair dos primordiais e vamos adentrar ao tempo, vamos começar a falar sobre o tempo. Até então, o nosso próximo encontro e é muito bom ter a companhia de vocês na nossa série.